Bom, mas vamos falar agora de uma audiência que aconteceu na Assembleia Legislativa. Uma análise, uma prestação de contas do segundo quadrimestre do governo que foi apresentada. É aquele balanço financeiro, não é aquele balanço? É a performance financeira do Estado. É verdade. As contas do Estado do Piauí foram apresentadas hoje na LEP. O balanço de investimentos é uma ação protocolar até, mas sempre muito importante, porque para lá vai o secretário de todo o aparato das finanças estaduais. O secretário Antônio Luiz, o próprio governador eleito Rafael Fonteles, fez isso muitas vezes. Discutir com o parlamento a gestão financeira do Estado. E hoje a Lídia Abrito acompanhou de perto como foi essa movimentação lá na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. Cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal, a Secretaria de Fazenda apresentou os dados financeiros do segundo quadrimestre de 2022. Os números dos meses de maio a agosto foram apresentados pelo superintendente de gestão da Cefaz, Emílio Júnior, que substituiu o secretário Antônio Luiz. Emílio se prepara para assumir a Secretaria de Fazenda a partir de 1º de janeiro. No segundo quadrimestre, ainda não há o impacto da queda das receitas provocada pela mudança na cobrança do ICMS. Quando você tem essa queda de arrecadação, você já tem no Estado gastos obrigatórios que você tem que cumprir. Você tem a folha, você tem o repasso dos poderes, você tem a questão da dívida, você tem o custeio. Então, muitas vezes, é sacrificado os investimentos. E é isso que o Estado está analisando para não deixar muito prejudicial para o próximo ano. No segundo quadrimestre, os dados mostram que o Piauí já investiu 3 quartos das receitas previstas para o ano de 2021. Seu impacto da queda do ICMS, houve um incremento de 22,78% na receita de 2022, quando comparado ao mesmo período do ano de 2021. Mas as projeções para 2023 são preocupantes. Quando a gente pega, por exemplo, agora o mês de outubro, o Estado, o ICMS, ele fechou nominalmente 14% menor do que o ano passado. Considerando que você vê que as coisas tiveram aumento de preço, considerando que aquele que você tinha no orçamento, uma previsão de arrecadação do ICMS maior, então, com base na previsão do que nós tínhamos, no mês de outubro, a gente perdeu mais de 125 milhões de reais. Então, se você pegar nesses últimos meses, a estimativa que o Estado, a gente vai estar perdendo aí em torno de 600 milhões em relação àquilo que nós programávamos receber para o ano de 2022. Com relação aos dados do segundo quadrimestre, o Piauí avançou na área de educação com relação a investimentos. A lei prevê investimento mínimo de 25%, mas o Piauí já investiu 23,89% do que é previsto para a educação. No caso da saúde, o investimento mínimo previsto por lei é de 12%, mas o Estado já superou essa meta e no segundo quadrimestre, os investimentos já superam 15%. Com relação às despesas com o pessoal, houve um recuo. Em 2021, no segundo quadrimestre, elas estavam acima de 52%. Agora, em 2022, no mesmo período, houve uma redução e as receitas estão em 44,92%. O limite é de 60%. Diante das dificuldades previstas para 2023, o governo estuda programa de contenção de gastos. Está sendo trabalhado na equipe de transição, coordenada pelo nosso amigo Chico Lucas, ele que é o coordenador dessa equipe de transição. Nós fazemos parte, nesse momento, da equipe de orçamento, onde está sendo coordenado o Austin Bonfim. Então, nós estamos trabalhando para a questão de afinar o orçamento dentro da realidade possível. Então, com certeza, a equipe de transição está focando nisso aí também. Os governadores e secretários de fazenda querem conversar com a equipe do presidente eleito Lula sobre qual será a política do novo governo para os combustíveis. Primeiro, existe um questionamento judicial que está no Supremo Tribunal Federal, a cargo do ministro Gilmar Mendes, que está conciliando essas informações, levantando dados. Estamos aguardando uma definição judicial em relação a isso. Mas, fora isso, o nosso governador eleito, Rafael, já pensando no próximo exercício, já está trabalhando com outros governadores para viabilizar alternativas para que o Estado também não possa ficar em uma situação de inadimplência. Porque, para o próximo ano, a gente estima uma queda da ordem de 1,2 bilhão de reais. Então, isso é um valor muito significativo em relação ao ICMS do Estado do Piauí. Bom, Elivaldo Barbosa, toda a projeção... Detalhe, Emílio Junho, que foi para a apresentação, será o secretário de fazenda no ano que vem. Então, ele já projeta em um 2023 meio preocupante. Coincide com aquele que o Rafael Fonteles falou aqui para a gente. É um ano de planejamento, de organização, de ajuste. E agora é aguardar como é que vai ser. Correto. Não poderia ter sido o melhor representante hoje nessa análise do quadrimestre. Primeiro, porque ele já faz parte da equipe. E segundo, porque será o secretário de fazenda daqui a pouco mais de um mês. Então, já vislumbra um horizonte de preocupação, de sinal de alerta acionado, João Elson, exatamente porque ainda há uma perspectiva sombria em relação, por exemplo, as alíquotas de ICMS ou as compensações resultantes das reduções das alíquotas do ICMS, que pode continuar comprometendo as finanças do Estado. Vamos falar agora sobre eleição na Assembleia Legislativa. A Lídia conversou com o deputado Franzé Silva, falando a respeito do desafio que ele tem tido de conseguir apoio de deputados. Vamos lembrar, Franzé Silva é o nome indicado pelo Partido dos Trabalhadores para ser o presidente da Assembleia Legislativa. Situação ainda indefinida, né, Elivaldo? É, indefinida, mas uma situação que se você considerar bancadas, o PT está lá frente, porque são 12 deputados estaduais. E hoje o deputado Franzé Silva disse a Lídia Brito a expectativa, o que é que ele projeta para essa disputa, inclusive para chegar aos 15 votos mínimos para garantir Franzé a presidência da Casa no próximo ano. Vamos acompanhar. Nós temos um bloco de 12, estamos dialogando, hoje temos a promessa de um dos parlamentares já também anunciar que seriam 13, estamos aguardando essa declaração desse parlamentar e acontecendo isso precisaremos de mais dois votos. O diálogo continua, não é um sentimento só de mudança, é um sentimento de que a Casa precisa ter uma agregação entre os deputados, a ideia é que essa Casa possa ser dos deputados e deputadas e que a gente possa construir juntos uma possibilidade de cada vez mais aprimorar, principalmente na área de reformas, de melhorias na estrutura física, na estrutura de logística, na estrutura de sistemas de recepção da imprensa. Então nós temos um conjunto de coisas que nós estamos dialogando com os deputados e deputadas para fazer uma gestão que traga a evolução para a Casa. Elivaldo Barbosa, duas questões para você. Primeiro, são 12 deputados do Partido dos Trabalhadores, eles conseguiram o apoio de mais um. Quem é esse mais um, Elivaldo? Jeová Alencar, deputado estadual eleito pelos republicanos, anunciou hoje publicamente que votará apoia Franzé Silva. Jeová Alencar do República? Jeová Alencar. Ele que não é da base do governo. É, não é da base, foi eleito exatamente por uma coalizão da oposição. Mas isso não significa dizer que Jeová vai para a situação daqui para frente, vai compor a base governista. Não. Na eleição da Assembleia Legislativa, ele já tomou partido, tomou o lado, até porque os dois lados são do lado do governo. Então, entre o MDB com o Severo Olalho e o PT com o Franzé Silva, Jeová Alencar prefere acompanhar o Franzé Silva. Por isso que ele fez essa referência aí otimista, que agora, com esse décimo terceiro apoio, faltam, então, dois votos para conseguir o mínimo necessário à eleição da casa. E esse era o outro ponto. Não é propriamente uma pergunta, mas é uma explicação. A Câmara tem, a Assembleia tem 30 deputados, a maioria 16, precisaria, portanto, de mais três votos, mas não no caso de Franzé Silva. É que a idade desempata. Então, se ele chegar a 15 votos, nós teremos aí 15 a 15. Se os outros 15 parlamentares, outras 15 parlamentares, votarem todos em Severo Olalho, aí 15 a 15. Aí, Franzé tem a vantagem, porque ele tem uma idade um pouquinho mais avançada, ele é mais maduro, ligeiramente menos jovem, diria-se, menos jovem do que o Severo Olalho, o deputado Severo Olalho, e ficaria, então, com a condição de presidente eleito da Assembleia para mais dois anos, para o próximo bienio, 2023-2024. Mas essa é a projeção, né? Então, seria por isso que ele tem essa condição de favoritismo pela robustez da bancada do PT, a bancada majoritária, e já consegue esse apoio fora do partido, que é o apoio dos republicanos ou do deputado estadual eleito, e o outro candidato, como já disse, Elivaldo Barbosa, que está com o nome colocado, é Severo Olalho, do MDB. Hoje, Lídia conversou com o João Madison, que falou a respeito do esforço do MDB para buscar votos para a presidência da Assembleia Legislativa. Apesar dessa adesão anunciada por Franzé Silva, o MDB promete não ficar parado. Vamos ver. Nós temos o candidato, que é o Severo, estamos conversando. A eleição ainda está muito distante, é só dia 1º de fevereiro. O Rafael toma posse dia 1º de janeiro, então tem muito chão daqui para lá, para se dialogar. Nós somos dois partidos da mesma base de sustentação, e aí vamos buscar o diálogo daqui para lá. Não quer dizer que o partido que tem o maior número de votos ganha as eleições. Não quer dizer nada, até porque o Temer já foi presidente aqui há 18 anos, já teve momentos que ele teve menos votos do partido e teve dos outros partidos. Então, isso é normal, o voto é secreto, mas vamos dialogar. A data está muito distante, vamos buscar primeiro as coisas primeiras. Elevaldo, à medida que eles forem dizendo, olha, tenho tantos deputados para me apoiar, já tenho maioria, não, quem tem maioria sou eu, aí fecha-se um acordo, um entendimento, ou eles pagam para ver numa eleição? Às vezes pagam para ver, às vezes não. Quando você percebe que você está em desvantagem real ali, palpável, aí não tem compensa, não compensa. E para o confronto saber que vai perder, não é? Só para marcar posição, isso não tem absolutamente nada a ver, ainda mais num colegiado tão reduzido, com apenas 30 votos. Mas, se há uma perspectiva de vitória, nós já tivemos. A última que tivemos foi em 2015. Uma disputa muito acirrada entre Temista Cris Filho e Fábio Novo, e que dois votos deram maioria para Temista Cris Filho. Então, isso é possível de acontecer. Mas, a expectativa dos governistas é buscar um acordo e evitar o embate. Mas, são dois candidatos já apresentados, de dois grandes partidos. Ao MDB, a estratégia não poderia ser outra, é investir nos sete parlamentares do Progressistas, a bancada de oposição, e, se possível, rachar a bancada petista. Só assim, Severo poderá chegar à maioria que precisa para conseguir a eleição de presidente da Assembleia Legislativa. 16 votos, no mínimo. Vamos falar agora sobre a transição na gestão do governo de Lula, presidente Lula. A deputada federal, Regiane Dias, vai fazer parte da equipe de transição de Lula. Ela foi convidada para fazer parte dessa comissão e falou a respeito do assunto aqui no Jornal do Piauí. Estou muito feliz e me sinto muito honrada por ter sido convidada a fazer parte da comissão de transição do governo do presidente Lula, onde nós vamos tratar sobre políticas públicas que possam resgatar, de fato, a cidadania das pessoas com deficiência, das mulheres, dos idosos, até porque é rara dos direitos humanos. Eu acho que a experiência exitosa aqui do estado do Piauí, na inclusão, no fortalecimento das políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência, que é uma experiência que nós vamos levar ali para o grupo de trabalho. Também presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde tive a oportunidade de conhecer muitas experiências também exitosas em todo o país. A ideia é avaliar essas políticas públicas do governo passado e aprimorar, melhorar, para que, de fato, possamos construir uma vida melhor para essas pessoas, que possamos resgatar a dignidade de todos. Esse é o nosso objetivo ali no grupo de trabalho. E, é claro, também combater a pobreza. É isso, e só com o coração muito grato a Deus e que Deus permita que possamos fazer um trabalho digno de tanta confiança. Mais um nome piauiense na comissão de transição, na equipe de transição do governo Lula. É, no tema Direitos Humanos, a deputada federal Regiane Dias foi escolhida, anunciada, melhor dizendo, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, para compor essa comissão. Do mesmo modo que um outro parlamentar piauiense, ou da bancada piauiense na Câmara Federal, Júlio César Lima, também foi anunciado ontem para outro grupo, outro tema, desenvolvimento regional. O deputado Júlio César, que também tem uma ligação muito forte com este segmento. E mais uma mulher que foi confirmada ontem, anunciada, Viviane Moura, que é superintendente de parcerias e concessões, a SUPARC, aqui no estado do Piauí, e também vai integrar o Grupo de Desenvolvimento Regional da Transição do Futuro Governo Federal. Já estou em pé, Livaldo Barbosa, para agradecer. Ah, muito obrigado, então, João Alço. Até amanhã? Até amanhã, Livaldo Barbosa. Livaldo Barbosa.